MÚSICA É o novo hit do verão, pra real por si Ela joga o rumo pro alto, não dá pra resistir Nem tem papaga de santinha, o clima tá bom Vai desce, sobe, quebra em cima, forçando o seu dom Eu vou de covo, titiaco, tirando o seu dom Olha a gatinha dançando em cima do sol Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra real por si Ela joga o rumo pro alto, não dá pra resistir Nem tem papaga de santinha, o clima tá bom Vai desce, sobe, quebra em cima, forçando o seu dom Eu vou de covo, titiaco, tirando o seu dom Olha a gatinha dançando em cima do sol Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer Vai desce, sobe, e quero ver o bumbum mexer Eu passei por mais filhos, seu deles Música Música Para animar uma festa de forró, só precisa de gachaça, mulher bonita, paredão ligado, vizinha estressada, vizinha estressada, chamando a polícia. Música 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 Chama a polícia, pra baixar o sol, chama a polícia, pra baixar o sol, digo, chama a polícia, pra baixar o sol. Música 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 Chegou o fim de semana, aumento de manteiro, galera lá chegando, o cama é do vaqueiro, o caminhão é do, tem banheiro e tem chover, tem camada de salar, ninguém vai perder. Música 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 Se bobear, eu tô beijando Se olhou, eu chego logo Que a herada tá querendo É do jeito que eu gosto Se bobear, eu tô beijando Se olhou, eu chego logo Que a herada tá querendo É do jeito que eu gosto Eu já tô zozoso, olha que eu não tô nem ligando Segura essa mulher que se deu mal, eu tô beijando É mil, é mil, é dos outros é nosso É mil, é mil, é dos outros é nosso É mil, é mil, é dos outros é nosso Eu sou o piseirão fazendo o que eu preferi ser teu É mil, olha que é dos outros é nosso É mil, é mil, é dos outros é nosso É mil, é mil, é dos outros é nosso Eu sou como o verão fazendo o que eu faço Solinha diferente eu patrão Sou amado, sou amigo, mas não sou sua namorada Oh, oh, sou tendo desenrolar Tocando ela sai nesse cara apaixonado Oh, oh, sou tendo desenrolar Não quero nada sério, eu quero só ficar Meu lema agora é, não se apega Tocando a caixa sem me ver Perdei meu coração pra nunca mais sofrer Não quero nada sério, eu quero só ficar Meu lema agora é, não se apega A balada é minha casada, a caixa sem me ver Perdei meu coração pra nunca mais sofrer Mas se você quiser a gente pode até ficar Eu vou se iludir nem querer namorado Mas se você quiser a gente pode até ficar Eu vou se iludir nem querer namorado Eu sou amado, sou amigo, mas não sou sua namorada Oh, oh, sou tendo desenrolar Não quero nada sério, nem ficar apaixonado Oh, oh, sou tendo desenrolar Sou amado, sou amigo, mas não sou sua namorada Oh, oh, sou tendo desenrolar Não quero nada sério, nem ficar apaixonado Oh, oh, sou tendo desenrolar What? Eu quero nada sério, eu quero só ficar Eu não se apego, a balada é minha casa, bebida é meu bebê Vai ter meu coração, vai não ter mais sofrido Eu quero nada sério, eu quero só ficar Não vou sentir de querer, a balada é minha casa, bebida é meu bebê Vai ter meu coração, vai não ter mais sofrido Mas se você quiser, a gente pode até ficar Não vou sentir de querer namorar Mas se você quiser, a gente pode até ficar Não vou sentir de querer Eu sou amado, sou amigo, mas não sou seu namorado Rosadeiro desenrolado, eu sou amado, sou amigo, mas não sou seu namorado Rosadeiro desenrolado, não quero nada chato, mas não sou seu namorado Rosadeiro desenrolado, não quero nada chato, mas não sou seu namorado Rosadeiro desenrolado, não quero nada chato, mas não sou seu namorado Rosadairo desenrolado, não quero nada chato, mas não sou seu namorado E chamou pra outra hora Pegue o copo, abrita agora Vamos bebendo e chamou pra outra hora O sonho tá ligado, ela tá dançando Descendo e subindo, foi boiado e sarvando Curtindo o friseiro, todo mundo tá bebendo Todo mundo tá bebendo, todo mundo tá bebendo Começam se olhando, passando o charminho Ela diz que não bebe, ele diz que é só tio E trabalha sentada, ele começa a dizer Quando a gente se completa, ela começa a dizer Pegue o copo, abrita agora Vamos bebendo e chamou pra outra hora Pegue o copo, abrita agora Vamos bebendo e chamou pra outra hora Pegue o copo, abrita agora Vamos bebendo e chamou pra outra hora Pegue o copo, abrita agora Vamos bebendo e chamou pra outra hora Vamos bebendo e chamou pra outra hora Pegue o copo, abrita agora Vamos bebendo e chamou pra outra hora Vamos bebendo e chamou pra outra hora Se assim não sei lá Se tá ruim pra você E marrita pra mim Sentindo a porta sua Como um cachorro de rua Eu não sei que 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 não Nós erramos junto, não teve um culpado Por uma discussão, no calor da emoção Estamos separados Foi pior assim, foi um tiro no pé Pois eu sei que me ama, pois senti a minha falta Mas eu volto se você quiser Se tá ruim pra você, me imagina pra mim Sentindo a conta sua, na show e rua Eu tô sofrendo assim Se tá ruim pra você, me imagina pra mim E tô no fundo do poço, com ele o rosto Eu tô sofrendo assim Se tá ruim pra você Olha só, meu padrão Olha só, ei, mozão Nós erramos junto, não teve um culpado Por uma discussão, no calor da emoção Estamos separados Foi pior assim, foi um tiro no pé Hoje eu sei que me ama, pois senti a minha falta Mas eu volto se você quiser Se tá ruim pra você, me imagina pra mim Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Eu tô sofrendo assim Se tá ruim pra você, me imagina pra mim Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Sentindo a conta sua, como um cachorro de rua Estás assim 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 Estás assim